Música Ae galera, tamo aqui num finzinho de tarde em Olambra Passando por Olambra aqui Dá só uma olhada nesse O tamanho desse moinho Ae, dá só uma olhada no tamanho desse moinho Muito bonito, né? Ae, portalzinho Ae galera, olha que cidade bonita Que cidadezinha agradável Música Música Até tempo a painel persistente Música Foda Música Que lugar bonito, né? Música 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 Música